Oi meninas, no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um vlog bem legal, chegou o dia do aniversário da prima da Milena, então vai ser bem legal, vou gravar o dia todinho pra vocês. A make, né, já foi postada no canal, eu já gravei pra vocês e ela ficou muito linda, eu quis fazer separado pra não ficar, porque às vezes se arruma com a make tudo junto no mesmo dia, fica muito confuso, mas o vídeo vai ficar bem legal, então vou mostrar tudinho pra vocês, hoje é sábado, vou mostrar em tempo real, vou mostrar um pouco da festa pra vocês, a festa é de 15 anos, da prima da Milena e a Milena fez 17, né, elas têm assim uma amizade muito fofinha, desde nova, né, e é isso gente, a festa vai ser muito linda e eu vou me arrumar, vou mostrar a look, vou mostrar a roupa, vou mostrar também o look da Milena, então continua seguindo o vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal e toca o sininho pra ficar notificado e notificado e me siga no Instagram que vai ficar aparecendo aí pra vocês agora. Então, te convido a ficar se você gostar do vídeo até o final. Aí meninas, eu tô com o cabelo assim, ó, que ontem eu só dei uma escovada nele, eu lavei, o que que eu fiz? Hoje é sábado, né, hoje é sábado e o que que eu fiz ontem? Eu lavei meu cabelo, ele já tava bem sujo, lavei, hidratei, deixei ele todo arrumadinho, dei uma escovada nele, aí o que que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar pra vocês, tudo bonitinho. Vou fazer a prancha, vou fazer com os cachos pra fora, o esmalte que eu tô usando é esse, ele é lindíssimo, tá? Vou mostrar as cores aí pra vocês, vou mostrar acessório, tudo bonitinho. E aí provavelmente vou deixar ele cacheado pra fora, eu acho que vai ficar bem lindo. Ele tá bem pretinho, ó, aí eu acho que vai ficar bem legal, então é isso. Meninas, agora eu tô aqui na minha cozinha, tô tomando um cappuccino, que eu acho uma delícia, eu mesma que faço, sempre nesse horário tipo uma e meia, uma hora eu tomo um cappuccino, eu mesma que faço, super fácil de fazer, e uma delícia, faço com canela, um pouco de bicarbonato, né, aqueles grãozinhos de café, nesse café mesmo, e uma delícia, leite em pó e nescau. Aí eu coloco nesse pote aqui, ó, vocês tão vendo, ó, meu já tá até chegando mais no finalzinho. E coloco umas três colheres, ó, dessa aqui. Gente, fica uma delícia, a gente dá energia aí pro dia, nossa, adoro. Então, meninas, aí eu vou dividindo meu cabelo, tô fazendo essa prancha bem cacheadinha, vou ver se eu coloco uns bobs na frente, eu acho que vai ficar bem legal. Então, essa é a ideia. Eu acho que vai ficar bem bonito, ele tá bem pretinho também, vai ficar bem lindo. Aí, meninas, lembrando também que os meus vídeos, vocês tão vendo eles com pouco de atraso, né? Pelo menos esses três que vão ir agora, né? Esse vídeo é do final de novembro, porque eu tive uma fratura, logo, logo, vocês vão saber, de dezembro pra janeiro, né? Mas no ombro, né? Fratura no ombro, mas agora eu tô bem melhor, já tô gravando pra vocês, sabe? Quem me acompanha já sabe no Instagram. Mas agora eu tô bem melhor, foi em dezembro, né? Final de dezembro, né? Teve, a cadeira quebrou e eu caí pra trás e bati o ombro no chão, gente. Mas não foi nada grave, então, assim, já melhorou, né? Tô só mesmo agora, não posso pegar peso, né? Fiquei de tipóia, né? Em janeiro inteiro, aí agora eu tô bem melhor. E aí, já tô conseguindo gravar pra vocês e tudo mais, trabalhar também. E aí, meninas, essa semana eu tô mostrando pra vocês como que tá o cabelo, né? Vou usar meu spray da Charmin, que eu gosto bastante, ele é extra forte, eu vou dando uma distância, né? E essa semana, pelo menos, igual eu falei pra vocês, esses três vídeos, quatro, mais ou menos, que vão ir agora, acho que são três, porque tem o vlog de Natal também, e eu vou postar tudo, porque tá muito lindinho, eu gravei tudo, né? Era pra ter colocado tudo início de janeiro, mas infelizmente não consegui. Mas aí vocês vão ver agora, e esse é o look... Tchau, tchau. 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 esse vidrinho e vamos ver como que faz aqui eu não sei se é de válvula ou se é na pressão aqui nessa coisinha eu abri, gente é muito, muito cheiroso, vocês não tem ideia, é muito cheiroso uma delícia super diferente o cheiro uma delícia gente, vocês viram aí, eu gravei um pouco da festa tava tudo muito lindo e olha esse alfajor, que delícia aí eu vou abrir e mostrar pra vocês na verdade é um pão de mel, né e aí é isso então meninas, esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo e se inscrever no canal e me siga nas redes sociais que vai ficar aparecendo aí pra vocês agora beijos meninas, até o próximo vídeo e tchau